E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Warriors Orochi 4 Vamos continuar aqui a história de onde a gente parou Não exatamente de onde a gente parou, porque o capítulo 3 tem uma side mission pra fazer Vamos lá Parents vs Child Um grupo de pais preocupados propuseram uma luta para seus filhos Ok, tem que usar... Ok, tem que tretar com... Não entendi mano, mas vamos lá Nessa missão a gente vai estar levando essa loura maluca aí, a mulher do escudo e o Tokugawa, vambora Ficou meio confuso ali a tradução, parece que os pais vão lutar com os filhos, mas a gente tá jogando com os pais aparentemente A gente não tá jogando com os filhos, vamos lá Ou a gente vai lutar com os pais dos personagens Vamos pular, vamos pular, 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 pular Deixa eu ver aqui Zang, não sei o que, Naomaza, Simazou, Ina É tudo... parece que é tudo filho dos personagens aqui É tudo filho do... esse Naomaza, acho que é do Tokugawa Inimigo, Simaí, blá blá blá, tadakatsu Que estranho, eu não entendi direito essa batalha não Vamos lá, derrotar, não sei o que, Zang, feita, tadakatsu, okumuza ou ataque Caralho, os três? Beleza Derrotar todos os oficiais, derrotar na autora ali em sete minutos, beleza Toma Eu dei uma jogada com os personagens, galera Antes de começar, pra poder farmar um XPzinho E tem uns personagens que eu achei muito legais, mano Tipo essa mulher aqui O especial dela é muito massa Ela faz linhas Ela é costureira Eu não tô upando todos os personagens, não, tá Eu tô... No caso, eu tô com o Tokugawa aqui nível 30 E ela nível 30, porque eu joguei Se eu não tivesse jogado, eu não teria upado eles, não Eu tô equipando mais armas de DLC em alguns personagens que estão fracos Mas eu não tô upando todos Meteu uma Genkidama aqui Quem estiver chegando no canal aí, galera, e não foi inscrito Se inscreve pra dar aquela força E quem já é inscrito, deixa aquele like Ok, não dá pra subir aqui Ah, parece que tem alguém aqui Ah, peguei uma sementinha de raiva aqui Vamos lá Eu ainda não testei o especial do Tokugawa com a sementinha Vamos ver Caralho, canhãozão da porra Matei todo mundo, mano O Tokugawa era legal de jogar no Warhol Horashi 2 Quanto mais o tempo vai passando Eles vão ficando mais OP Os personagens vão, tipo, ficando mais OP E meio que mais rápido, tá ligado? Até os personagens porradeiros que a gente gosta de jogar vão ficando mais rápidos Cadê a Naotora, mano? Eu preciso derrotar ela antes da missão Ela não apareceu ainda Vamos usar uma Genkidama aqui Pra farmar um especial Lembrando que tem que matar três personagens com o especial, né? Morreu Já tô aqui, vou dar a volta, não tô nem aí Eu poderia ter ido pelo outro lado, mas já tô aqui Meteoruzão Vambora Essa mulher é muito forte, mano Com as arminhas de DLC, ela fica muito forte Pronto, matamos um oficial já Chegamos no meio aqui Vamos matar, seja lá quem tiver aqui no meio Ah, esse cara aqui não é um cara que eu tenho que matar com especial, não Simbora Subi O que que era pra trigar aqui, mano? Ah, o Tadakatsu tá bem aqui, mano Parece que tem alguém pra matar aqui desse lado aqui Ih, esse personagem que tá aqui Vai tomar especialzão Toma Genkidama Acabou Ah, o Sima aí tá bem no ensino Vou matar ele É, ele não perde vida Ele não perde vida, mano Ele só começou a perder vida agora Mata ele com especialzão, vai tomar Morreu Tava no meio do roleplay ali, ele não perdia vida Vamos voltar pra cá Ainda bem que eu voltei porque o portão Ah, o portão abriu agora, mano Esse jogo é muito chato Ele tem uns negócios que eu vou te contar, mano Mata o fantástico aqui Especial Não matou, mano Vamos usar Genkidama pra encher o especial Pra poder finalizar o cara Pelo menos um inimigo Um objetivo a gente vai ter que cumprir Cadê o Zanthei? Cadê o velho? Putz, acho que eu matei ele sem especial Ah, matei com especial agora Ah, meu Deus do céu Tô vindo pro lado errado A Naotora tá do outro lado ali, mano Já era O objetivo já era, galera Droga, não consegui A Naotora tava bem aqui, ó Ah, não, nela não O que que esse cara tá fazendo aqui? O que que esse cara tá aqui? A Naotora não apareceu até agora Ela devia ser a última inimiga Pra gente derrotar Vamos lá, dá a volta Eu até agora não vi o especial Dessa menina do escudo Com magia Vou testar Nossa, muito massa Esse raio Foca em Tadakatsu Caralho Ele já começa assim Bem maluco Acho que eu meio que entendi Essa missão aqui Os filhos dos personagens Do meu grupo Tão do lado inimigo E os filhos dos personagens Do grupo inimigo Tão do meu lado Pronto, derrotei os três Acabou Então Tadakatsu vazou Temporalmente Putz, agora naotora tá ali Putz, agora naotora tá ali Especialzão nela Acabou Putz, ela tá deificada Não perde vida nenhuma Essa safada Agora morre Vai tomar raiva Vai morrer A arma do maluco É o castelo, mano Vou sair Vou sair matando Todo mundo aqui Sem prisioneiros Chegaram as cobras Do Orochi aqui Na missão Toma raio Acho que morreu todo mundo Nossa, não morreu todo mundo não Vai tomar um tirão Vai tomar um tirão, mano Droga, não morreu Agora vai morrer Cara, o bicho não morre, mano Não morreu Tá aí Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu Não, não é bom, irmão? Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Esse Zambal é filho do Zambal. Nossa, mano, tá uma... É pais e filhos aqui mesmo, né? Os demônios aproveitaram para atacar a gente enquanto a gente estava lutando entre si. Acabou. Vai ser na ignorância, mano. Pera, tem uns caras vindo por aqui por baixo que eu vou ter que matar eles. Não vou poder ir para o meio agora, não. Vou ter que matar todos os oficiais primeiro para completar aquele objetivo ali embaixo. Especialzão. Primeira vez que eu vou usar a Especial aqui dela. Nossa, ela fica numa bolha. Ela fica numa redome, ela... Será que eu não perco vida ou eu estou dando de água nos inimigos? Falta matar dois oficiais, mano. Mas eu só estou vendo um ali. Ah, estou vendo dois ali no finalzinho. Estava um dentro do outro. Não dava para ver no mapa. A missão está fácil porque eu estou usando umas arminhas de DLC, galera. Eu nunca... Eu nunca iria usar as armas de DLC, mas... Chegou num ponto do game em que eu estava ficando sem XP. Aí eu acabei tendo que usar. Pronto, explode o cara aqui. 27 de 28 oficiais. GG. Vai tomar especialzão de novo. O legal dessa bolha é que ela afeta os aliados também, cara. Cara, que legal. Tokugawa é tão roubado que ele fica na bolha com resistência física. Caralho, caiu tudo errado o tiro. Aê, morreu. Acabou. Easy, mano. Ele é um anãozinho, né? E pensar que esse puto governou o Japão, né? Brincadeira, galera. Pessoas baixinhas, elas têm... Elas têm capacidade de fazer qualquer coisa. Menos pular alto e... E jogar basquete. Mas fora isso, as pessoas baixinhas conseguem fazer qualquer coisa. Aê, pula, 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 tudo, pula, tudo, pula, 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 pula. Tiramos o ranking S. Não fizemos o último objetivo, infelizmente. Nossa senhora, quanta arma, velho. Caralho, quanta arma. Vou largar aqui, foda-se. Não vou nem interagir. E tem em capítulo 4 agora, né? Hero Rescue. Resgate do herói. Vambora. Sem mais delongas. Ahn... Nada pra gente upar aqui. Simbora. Vamos lá, capítulo 4. Novos guerreiros apareceram neste mundo. Expulse Dark e os aliados dela e traga esses recém-chegados para nossas fileiras. Legal. Legal. Pula, 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 pula. Será que eu fui com o pessoal certo? Ui. Ajudar Sakon Shima em 5 minutos, derrotar 300 inimigos usando em Unit Magic e usar a ajudar Nagamasa a azar. E vambora. Nossa, eu adoro essa personagem. Eu gostava mais dela no War Resort 3, mas... Ela aqui tá legal. Olha o Nobunaga, mano. O Nobunaga tá muito foda, galera. Estão ligados que Nobunaga aqui no canal é um personagem foda, né? A gente jogou com ele no Gauntlet Mode no 3. Nobunaga, Tadakatsu, Buanyu. Especialzão. Beleza, ajudamos o cara em 5 minutos, que era o objetivo da gente. O Nobunaga não pode deificar, não? Eu jurava que ele podia deificar. Acho que ele tá sem bracelete. Desde a parte que a gente derrotou ele na história. Ele não pode se transformar mais. A gente vai ter que desbloquear o bracelete pra ele. E se eu usasse um especialzão aqui com o Nobunaga? Vamos ver qual é o especialzão dele. Junta, galera. Junta. Eita porra. Beleza, suguei a alma de todo mundo, é isso? Nossa, deu pouquíssimo... Ah, eu acho que ele enche a vida, galera. Depois vamos testar isso. Eu acho que o Nobunaga enche a vida com esse especial dele. Eu meio que fui direto ali embaixo. Eu nem prestei atenção onde era pra ir. Kamehameha ou Hadouken, galera? O que vocês preferem? Eu curto os dois personagens, então eu sou suspeito pra falar. Genki Dama! Tá muito fácil matar esses caras aqui. Com essas armas aqui, mano. Cara, cadê o Nagamasa Azai? Que até agora eu não encontrei. Acho que ele tá desse lado aqui. Caralho, Seimeiabe tá aqui, mano. Vou matar todo mundo de especial. Nossa, Benkei. Caralho, tá todos os personagens aqui, galera. Ué, não ajudei o cara até agora, mano. O que que tá acontecendo aqui que tá demorando tanto? Meu Deus, o Macaco tá aqui. O Sam Kong tá aqui também. Tá um caos essa missão aqui. Eu até agora não descobri quem é que era... Aê, foi, conseguimos. Caramba, mano. Que bagunça. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Nossa senhora Ninguém segura o rei demônio Caramba, meu nobu naga eu vou jogar só com ele Se errou, galera Eu vou só de nobu naga, mano Eu vou só de nobu naga nessa porra aqui, vambora Tem um bug nesse mapa aqui E meio que tá um bug do áudio Eu acabei descobrindo que é nesse mapa aqui, galera Não sei se é nesse mapa, nessa exata localização aqui Mas tem uns bugs de áudio que acontecem aqui Tá porra o lubu Ah, derrotamos o lubu já GG Já era o lubu O lubu tá fraco no Warriors of the Rock 4, mano Lubu, Handan, todos os personagens OP Eles tão meio fracos aqui nesse jogo Não é nem por causa da minha arma que eu tô usando É porque Eu cheguei a jogar umas missões Com esses personagens E onde eu derrotava o lubu e tudo mais Eles tão bem mais nerfados aqui Rapaz, vão matar todo mundo aqui Seifeiro de almas Falando em seifeiro de almas aí, ó Quem estiver assistindo o Bleach, comenta aí, galera Tirando em seifeiro de aoенная Queira a carga que vai falar Acabou Uai, acabou a missão? A gente metralhou todo mundo, cara Não sobrou nada, galera Vitória Caralho, a Daki sequestrou Perseus, mano Por isso que a missão acabou do nada, galera Liberamos esse aleatório aí, Nagamasa Azai, essa menina Eles são do Samurai Warriors 4 O Sakonchima é foda O Sakonchima é fodão, o resto é merda Nossa senhora, quanto item, galera Caralho, é muito item, mano Meu Deus do céu, não vou nem mexer aqui Cinemática Cucu Chuten Doji Tocu Tocu Que isso, Lobu O Orochi vai voltar, mano Puta merda Beleza Caramba, mano Então levaram o Perse... Liberamos... Dá pra comprar arma? Olha, dá pra comprar arma, galera Weapon Cadê? Não, dá pra comprar atributos Dá pra comprar atributos Legal, a gente liberou a parada de desbloquear aqui Atributos Foda Liberamos os personagens novos aqui Blá, blá, blá E bom, galera Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que eu vou... O jogo deu uma bugada aqui na tela Eu... Acho que eu vou encerrar por aqui, mano Capítulo 4 A gente faz no próximo vídeo E depois a gente faz mais uma missão, beleza? Provavelmente vai ter mais uma missão secundária no capítulo 4 No capítulo 2 a gente... Pior que a gente recupera a missão secundária no 2, bem no final, né? Não sei se vai ter... No 3 tem uma secundária depois da terceira missão, né? Never Say Die, que é essa daqui A Million Hearts Has Won, depois... Bom, talvez no capítulo 4 tenham mais missões secundárias, beleza, galera? A gente volta no próximo vídeo Obrigado por terem assistido Esse foi o Warriors Horrors 4 Nobunaga ainda é OP, mano Nobunaga ainda é muito OP Personagem muito, muito bom Beleza, então... Falou!